Olá pessoal, quem está falando aqui com você é o professor Cassiano Imbrósio do projeto Estudando por Questões para a ESA 60 Dias. Pessoal, teve um aluno que me pediu para tirar dúvida aqui de uma questão, a questão 7 da minha folhinha de análise combinatória. Então vem cá comigo. Então pessoal, a questãozinha que o aluno pediu foi essa daqui. Um grupo possui 6 homens e 5 mulheres. Quantas comissões de 7 pessoas podemos formar com 4 homens e 3 mulheres? Qual é o bizu pessoal? Percebe que tem grupos maiores, estão vendo? Para formar grupos menores, olha. 6 homens pede somente 4. E de 5 mulheres pede somente 3. Então galera, se eu tenho grupos maiores querendo formar grupos menores, o que eu vou ter? Eu vou ter um negócio chamado combinação. Tá certo? Só que como eu tenho dois grupos distintos, eu vou ter aqui um produto de combinação. Tá certo? Então eu vou ter aqui duas combinações. Quais são elas, Cassiano? Eu vou ter combinações de tomado de 6, tomado 4 a 4, que são um grupo de 6 homens, eu vou pegar só 4. E eu vou ter uma combinação aqui, ó, de 5, tomados 3 a 3. Que num grupo de 5 mulheres eu vou pegar só 3. Ah, é só isso, Cassiano? É só isso, filhão. O resto é só partir para o abraço, é só conta. Como é que é a combinação? 6 fatorial sobre 4 fatorial, que é o quê? 6 menos 4 fatorial. Isso vezes o quê? A outra combinação, a segunda, que vai ser o quê? 5 fatorial, 3 fatorial, 5 menos 3 fatorial. Continuando, então, pessoal. Vamos lá. 6 fatorial, 4 fatorial. 6 menos 4 vai dar o quê? 2 fatorial. Beleza? E aqui, galera? 5 fatorial, 3 fatorial, 5 menos 3, 2 fatorial. Opa, então vamos destrinchar isso aqui para ver o que a gente corta, certo? Vamos lá. 6 vezes 5. Vamos parar aqui no 4 fatorial. Por quê, Cassiano? É uma malandragem, porque eu já vi um 4 fatorial aqui embaixo. Facão. E aqui, destrincha esse 2 aqui, 2 vezes 1. Beleza? Que eu já corto aqui também, ó. Por 2 dá 1, por 2 dá 3. Beleza? Então, aqui em cima, disso tudo aqui, só ficou o quê? 3 vezes 5. Então, disso tudo aqui, ó. De toda essa conta, me deu 15. 15 vezes quanto, Cassiano? Aqui, ó. Vamos destrinchar o 5 fatorial. 5 vezes 4, vezes 3 fatorial. Para quê? Para cortar com esse carinha aqui de baixo, ó. O 2 aqui, 2 vezes 1. Aqui, ó. Simplificando, dá 1. Com esse 4 aqui de cima, dá 2. 2 vezes 5, dá 10. Olha que delícia. 15 vezes 10, ó. 150 foi letra D. Famosa letra Dado. Falou? Beleza, galera? E é isso aí. Só isso. Molezinha. Então, vocês têm que aprender a fazer vários tipos de questões sobre essas... De análise.